Oi, tudo bem? Tô aqui para dar um oizinho para vocês, como que vocês estão? Com saudade, né? Já faz uma semana que a gente não tem aula de artes lá na Escola Saúde. Para algumas pessoas já fazem, para algumas crianças que já não estão, já fazem duas semanas, né? Enfim, pensei em vir aqui para a gente se ver um pouquinho, ver como é que você tá. E também para falar um pouquinho sobre dois artistas que eu pensei que tem uma história de vida bem legal e que faz a gente refletir nesse momento de paralisação, nesse momento em que a gente tá em quarentena, né? Tá dentro de casa, para alguns é mais difícil, para outros um pouco menos, mas que tem sido, acho que, um desafio, né? Então, eu vou compartilhar com vocês, porque são pessoas que passaram também por grandes desafios, mas que usaram isso para uma coisa muito boa, que é a arte, e que se tornaram artistas, assim, conhecidos, né? No período em que eles estavam realizando as obras dele, e hoje são artistas bem conhecidos como artistas brasileiros de, assim, valor, tá? Então, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho primeiro, eu gostaria de falar primeiro sobre o artista Lazar Segal, tá? Na verdade, Lazar Segal, ele é um artista que nasceu na Lituânia em 1891, ele é o sexto de oito filhos, então eles eram de uma família bem grande, e ele depois, futuramente, se naturalizou brasileiro, tá? Ele era um artista judeu, e ele vivenciou, né? Ele passou pela Primeira Guerra Mundial, então, por isso, ele teve experiências e contato, ele nunca passou, ele, graças a Deus, não foi preso, tudo, mas por um período ele ficou tendo que ficar recluso numa cidade por ser artista, não podia sair dali, enfim, tá? Vou contar um pouquinho sobre a história dele, ele, em 1912, visitou o Brasil, mas depois voltou para a Europa, e teve toda a questão que eu já compartilhei, né, sobre a Primeira Guerra Mundial, e no país em que ele vivia, né, a guerra foi, né, um país que vivenciou a guerra, e em 1923, né, alguns anos depois, ele mudou, ele se mudou definitivamente para o Brasil, e foi daí, né, nesse período que ele vem se naturalizar e se considerar um artista e cidadão brasileiro, tá bom? Ele ficou encantado quando ele chegou aqui, né, que essa obra, por exemplo, Paisagem Brasileira, essa obra é de 1925, já faziam dois anos que ele estava morando aqui, e dá para ver que ele percebe muito a cor aqui, né? Então, ele achou, ele ficou deslumbrado porque aqui ele achava que a luz era diferente, que o sol era diferente, que dava uma cor diferente para tudo. E também com as pessoas que ele encontrava aqui, lá na Lituânia, lá na Europa, ele não tinha esse contato com pessoas negras, e nessa obra aqui, Bananal, né, tanto as bananeiras aqui, né, a gente está vendo esse Bananal todo, é algo que impressiona porque é uma fruta também que não é comum lá na Europa, é aqui mais do Brasil, né, mais aqui da América do Sul. E aqui esse negro que ele faz, olha os detalhes desse homem, ele pega mesmo cada detalhe, o cabelo, o nariz, a boca, isso marca muito ele, né? Essa obra aqui é de 1927, então já faziam quatro anos que ele estava morando aqui no Brasil, tá? Estou mostrando algumas obras que são, assim, bem conhecidas dele, mas duas obras eu queria compartilhar com vocês, que sim, demonstra o quanto a guerra, tem muitas obras, tá, gente, em que demonstra o quanto a guerra afetou e influenciou a vida desse artista. Mas tem duas que são bem marcantes e tristes, né? Essa daqui se chama Pogrom, de 1937, né, já tinha passado bastante tempo. E olha só, ele está aqui retratando as pessoas, né, como que ficam num período de guerra. Muitas pessoas que morreram. Então ele retrata, ele vai na linha de artistas desse período em que não está mais retratando a guerra, como um período de conquista, de que aquele país está ganhando com a guerra. Mas em quantas pessoas, os cidadãos estão perdendo, quando pessoas inocentes estão morrendo, nem soldados são e com bons bombardeios e com tudo está perdendo a vida, né? Então ele, com isso, ele quer falar um pouco sobre a importância da gente discutir, resolver as coisas de uma maneira sadia, né, em paz e não com a guerra. Outra obra bem conhecida dele também é o Navio de Imigrantes, porque isso é algo que ele mesmo vivenciou, né? Nessa época não tinha avião pra vir, né, lá da Europa pro Brasil. Eram navios mesmo e as pessoas vinham ocupando todo o barco, né? Então aqui a gente vê os detalhes das pessoas que estão tristes, cansadas, abatidas, porque é uma viagem longa e não é uma viagem de turismo, né? É uma viagem por precisar fugir da guerra, né? Então é algo triste e que marca a vida do Lazar Segal de alguma maneira, mas que principalmente marca a obra dele e que ele traz pra compartilhar com as pessoas sobre esse desafio tão grande que é a guerra, né? Então, na verdade, ele é um artista que, em vez de ter vivenciado algo muito difícil e ter ficado, né, depressivo, ficado pra ele apenas, né, toda essa situação, ele de alguma maneira compartilha e faz, assim, uma declaração, ele faz uma manifestação, aliás, de que a guerra, de que essas mudanças, que essa necessidade de você fugir da guerra é algo muito ruim, né? Então, ele tá falando com essas obras dele, tanto na Via de Imigrantes como o Pogron, que eu tinha mostrado, em que ele é contra a guerra, que ele é a favor da paz, né? Tem outros artistas brasileiros também que falam sobre isso, mas eu vou me resumir a ele, porque eu queria daí compartilhar, mas daqui a pouquinho mais uma outra artista que fala de um outro assunto também, tá? Então, ele morreu em São Paulo em 1957, ele viveu, ele passou, né, se considerar um brasileiro e passou a vida dele toda aqui no Brasil, tá? Então, acho que esse é um bom exemplo pra gente, pra ver que no meio de uma situação, né, de certo racismo por ele ser judeu, de uma situação de guerra em que ele vivenciou, o que ele fez com isso? Ele veio e se manifestou, né, através da arte, falando coisas muito importantes pra gente refletir, né? Eu sou a favor do racismo? Eu sou a favor da guerra? Ele se manifestou como contra, né? Então, a gente pode pensar sobre isso. E daí, a outra artista que eu quero compartilhar com vocês, e que também, ela é uma artista brasileira, ela nasceu em São Paulo, tá? Em 1989, mais ou menos no mesmo período do Lazar Segal, tá? É a Anitta Malfatti. Ela é uma artista da época do modernismo, só que ela é única, tanto como, né, da mesma maneira que o Lazar Segal. Ela é única, ela é uma artista que tem um estilo próprio. Eu vou mostrar algumas obras dela pra vocês. Ela nasceu com uma atrofia no braço direito, no braço e na mão direito. Então, ela não conseguiu usar o braço direito dela. Então, aqui na foto, a gente pode observar que ela tá usando o braço esquerdo dela. E que interessante, né? Uma pessoa que tem uma deficiência no braço, se tornar uma pintora em uma pintura bem conhecida, né? E o que que ela fez? Ela se retraiu, deixou de mostrar. Ela era um pouco tímida, né? A história conta que ela era uma pessoa um pouco tímida, até por essa situação que ela tinha física, né? Mas ela criou obras que são muito reconhecidas como obras importantes aqui brasileiras. Essa daqui, ó, que eu estou mostrando pra vocês é a Boba, tá? De 1915. Eu vou mostrar três obras desse ano dela, tá? Ela tem um estilo de pintura que a gente chama de expressionismo, né? Ela usa muito as cores e ela muda as cores. Por exemplo, ninguém tem um rosto dessa cor vermelho, com as bochechas tão rosas. É tudo bem expressivo, com muito exagero, tá? Esse é o expressionismo, tá? Então, essa é a Boba. Vou mostrar mais duas obras dela. Esse é o Homem Amarelo. De novo, aqui ela tem uma que ela pinta uma senhora com cabelo verde, por exemplo. Mas essa ela pinta o Homem com o rosto todo amarelo. Nossa, que escândalo! É diferente hoje a gente achar que a gente pode usar as cores como a gente quer, né? Mas naquela época não era assim, não. Nossa, essa mulher não sabe pintar? Ela não enxerga? Não sabe que ninguém tem o rosto dessa cor? Né? Então, era mais ou menos assim que ela recebia as críticas, né? E quero mostrar mais uma também interessante aqui. Deixa eu ver se eu encontro também a mulher de cabelo verde pra vocês. Só pra vocês terem uma noção. Depois eu mostro, então, no final. Então, essa aqui eu já selecionei, o japonês, né? Esse daqui também, de 1915. E, de novo, tudo muito expressivo, né? Ela lembra um pouco, como nessa pintura, por exemplo, ela lembra um pouco o Picasso, né? Que tem... Ele é muito expressivo na forma de pintar, né? Embora ele não seja expressionista, ele é cubista. Mas a forma que ela retrata o rosto, né? Que ela desenha o rosto, lembra um pouquinho esse outro artista. Então, a Anitta Malfatti é um outro exemplo, né? De artista em que usou a arte como uma maneira de se expressar, né? Essa daqui também é de 1915, ó. A mulher de cabelos verdes, né? Então, é interessante que a forma que ela retrata as pessoas, né? Que a gente vai vendo nessas pinturas é bem própria dela. E é diferente do que os outros também artistas faziam, tá? Ela morreu em São Paulo mesmo, nasceu e morreu em São Paulo em 1964. Ela viveu, assim, pra época ela viveu bem, uns setenta e poucos anos, né? Enfim, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. Ela era uma artista... Ela devia ter ficado na dela ou ela devia mesmo ter sido como... Foi alguém que vence mesmo os desafios, né? Que a vida traz. Às vezes a gente tem desafios muito grandes e a gente, ao invés de ficar recluso, parado no sentido de produzir, né? Alguma coisa, como é o caso deles, a gente pode falar. Pode falar através de um vídeo, através de um desenho, de uma pintura, de uma música, né? É pra isso que as artes estão aí. Pra gente poder expressar, além de expressar alguns conhecimentos e tudo mais, também expressar como a gente pode vencer obstáculos e pode usar isso ao favor, né? E não contra a gente mesmo. Então, eu queria... Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês quiserem fazer depois um desenho, lembrando desses artistas, vocês podem pesquisar um pouquinho mais, se vocês quiserem conhecer mais, tá? Mas qual desses artistas te marcou mais? Eu não sei o material que você tem em casa, se você tem só lápis, canetinha, se você tem tinta, fica a seu critério e também não é obrigatório. Mas se você quiser, faz um desenho agora, ou uma pintura inspirada em um desses artistas. Ou no Lazar Segal, né? Que a gente conheceu. Ou no Anitta Malfatti, só relembrando aqui, né? Ou o Lazar Segal. Aquelas obras que eu mostrei hoje pra vocês. Qual que você achou mais intrigante, que mais chamou sua atenção, né? E, ou, né, a Anitta Malfatti, com essas pinturas expressionistas que ela traz pra gente, tá bom? Espero que logo a gente possa se ver. Tô com saudade e que vocês fiquem bem, tá bom? Quem fizer o desenho, a atividade, quiser me mandar uma foto aqui pela agenda, eu vou ficar bem feliz de ver, tá bom? Um super beijo e que logo a gente possa se abraçar de verdade, fisicamente, não aqui só virtual, tá bom? Até mais, tchau!